Música Pessoal da Jadingo, hoje a gente apresenta pra vocês o JXD A1000 Um equipamento muito bom, um retro emulador de entrada pra vocês Que não querem gastar muito, mas querem jogar seus clássicos de Game Boy, Game Boy Advanced, Game Boy Color, Super NES Mega Drive, um equipamento muito bacana E o NES, a gente não pode esquecer do Nintendinho também Esse retro emulador emula com muita precisão Então, o que vem nesse equipamento pra vocês? A gente tem aqui a tomada, o carregador de tomada Que é muito melhor carregar pela tomada do que pelo computador, mas pode ser feito também Um fone de ouvido Os manuais de instrução, não se preocupem Que a gente explica tudo pra vocês aí, tanto nos vídeos, quanto no Facebook E quem compra com a Jadingo também tem todo um acesso, um conteúdo exclusivo Um acesso exclusivo através de e-mail, tá? O cabo USB, que você pode transferir seus games Pode transferir música, vídeo Que ele tem muito, muito, muito Mesmo capacidade de rodar vídeos e músicas pra vocês, tá? E o fone de ouvido é essencial nesses momentos Bem, vamos mostrar o equipamento pra vocês aqui Rapidinho, equipamento em black piano A gente tem na versão branco cintilante também Que a gente vai mostrar alguns vídeos pra vocês Esse equipamento, ele tem dois direcionais, um digital e um analógico Ele é muito parecido com o PSP Tem do lado de cá, seis botões Sendo quatro de ação, mas o Select Start Na parte de cima, temos os botões R e o botão L A saída de som pelo fone de ouvido USB, pra você carregar ou transferir arquivos E também a saída pra TV Que você pode comprar um cabo e jogar na sua TV aí Que fica da sua preferência Na parte de baixo, temos a entrada micro SD Você pode colocar micro SD até 32 GB O microfone, pode gravar suas aulas Pode gravar posts, audio posts, muito bacana Tem também o botão Liga, Desliga E nesse cantinho aqui Temos o botão Reset Fica escondidinho pra vocês não apertarem sem querer Na parte de trás do aparelho Tem o logo aqui da JXD Ele tá plastificado tanto na frente quanto atrás Pra chegar bonitinho pra vocês Uma câmera Você pode gravar aí vídeos, fotos E na parte da frente, como eu falei Tem outra película aqui de proteção Vamos mostrar vários jogos pra vocês De todos os emuladores aí pra vocês conhecerem bem Então, nossa mensagem fica por aqui E acompanhe na sequência um vídeo da sua preferência Um grande abraço Olá pessoal da JDingo Dando continuidade à apresentação do JXD A1000 A gente vai mostrar pra vocês um game do Mega Drive Genesis Que é um sucesso aí nos arcades da SEGA Depois eles exportaram para os videogames mais famosos da SEGA Então teve versões pro Mega Drive, pro Game Gear, pro Master System E a que ficou mais parecida com a do Flipper na época Com certeza foi do Golden Axe pro Mega Drive Vamos aumentar o volume aqui Clicando no Liga e Desliga E dando continuidade a dar um uso Bem, quem conhece Golden Axe Quase com Conan É um Bárbaro Você tem a opção aqui no Golden Axe Vamos escolher A Amazona O Bárbaro O Bárbaro Ou o Anão Vamos jogar com o Bárbaro Espero não soltar a magia A vontade aqui Olha, soltei Agora descobri que botão que é a magia pelo menos Isso aqui Bem, como no Mega Drive tinha três botões Então você tem acesso a esses três botões aqui Um é pulo Um é ataque com a espada E esse aqui é a magia Quando você pega os potinhos aí dos anões Ou perdidos por aí E se você dá comando do direcional duas vezes seguidas Ele dá essa corrida aqui E é assombrada Olha lá Golden Axe não é um jogo fácil A jogabilidade dele não é tão boa Mas é um jogo Como Mortal Kombat A jogabilidade dele não é perfeita Mas virou um clássico Justamente talvez por causa disso Se eu não me engano Eu tenho o Golden Axe também de luta Tipo Street Fighter 2D Eu só não lembro Para que o videogame dá cega Vou procurar saber aí Que a gente vai fazer outros vídeos Com o Golden Axe 2 Golden Axe 3 Olha aqui os anãezinhos Olha Vamos ver se a gente consegue pegar Tá difícil Caramba Pelo menos uma potinha Aê Pelo menos um potinho eu peguei Ele foi bondoso comigo ainda Dois Ficou bastante tempo Tá vendo aqui pessoal Aparece Stage 1 Né Estágio 1 E aqui as magias Então quanto mais potinhos você tiver As magias mudam e ficam mais fortes Aqui é a energia Eu apanhei aqui Eu comecei com 3 barrinhas Agora eu só tô com 2 E aqui é a quantidade de vidas Do nosso guerreiro aqui E eu soltei a magia sem querer de novo Será aquele estilo de magia clássico Você joga e mata todo mundo que tá na tela Ou tira bastante energia também Esse animal aqui Você consegue subir nele Aê E cair fácil também Vamos ver aqui Quem conhece o Outer Beast Também tem esse mesmo animalzinho aqui no Outer Beast Essa mocinha aqui tá dando trabalho E o animal quando ele Você sai muitas vezes de cima dele Ele acaba indo embora Mais a mãozinha aqui Difícil pegar eles Aê Vamos Dois Mais um Aê Três Legal Vocês viram que agora eu tenho o poder 2 Vou soltar ele aqui pra vocês Só pra mostrar Mas ele dura um pouquinho mais E ele gasta mais energia Dos inimigos É um clássico esse jogo E a gente vai mostrar pra vocês O 2 e o 3 Aí em outros filmes Tá bom? Quem tiver interessado em comprar o seu JXDA1000 É só entrar no nosso endereço do Mercado Livre Tá aí no nosso canal Que é um game de entrada assim Muito bom Tchau Tchau Tchau.